E aí pessoal, bem-vindo ao canal do SermegustaGames e hoje estamos de volta aqui com o Bayonetta galera E pelo que eu tô vendo é o último episódio que a gente vai jogar aqui porque a gente está no epílogo galera Então o epílogo provavelmente é o último episódio antes de a gente começar o 2 Bom, antes de começar aqui eu queria mostrar um negócio aqui pra vocês aqui Você aperta o R aqui no submenu e entra em Custom Chans Aqui é pra você mudar a Bayonetta, tá? A roupa dela Mas olha as roupas que tem aqui galera, a roupa da Peach Essa aqui eu não sei quem que é, mas parece ser da... Esqueci o nome, a que gosta do Luigi, vocês entendem, vocês vão lembrar Temos aqui do Link E temos aqui do Metroid galera, olha que da hora Eu não tinha visto isso aqui ainda, mas achei bem curioso e bem legal Bom, eu queria só mostrar isso pra vocês Então vamos lá pro nosso último capítulo e ver qual é que é, o que vai rolar O que eu percebi é que no load eu não tô mais com a Bayonetta, ela foi capturada, né? Então eu não sei o que vai rolar Tá salvando, de boa O mundo parece que está em trevas Eu me enchi também de itens galera Então pode ser que eu use muito itens aqui Não sei Vamos ver como é que vai ser Isso é um foguete Ahn, interessante Caraca velho O interessante é anjos precisando de foguete, né? Eu acho que tem chance agora Tchau, vamos lá! Comenta, não vou deixar mais um só. Ah, não vou deixar mais sozinho, não vou deixar mais para você. Não vou deixar mais um efeito para assumirmos você. Não vou deixar mais sozinho, para mostrar mais um só. Só para dar bem. Vamos lá! Eu, o nosso tesouro, o Left Eye, nunca vai cair nas mãos de um outro. É a honra das Umbra. Ah, tá! Eu tô chegando na frente, velho. O legal é que ela tá com o mesmo poder que a baioneta, né? Então tá, né? Boa, garota! Uou! Oh! Caraca, meu irmão! Não! Aperta o botão errado da hora, velho! Aperta o botão errado da hora, velho! Não consigo desviar, beleza! O que eu preciso fazer, meu irmão? Deixa pra nós! O que eu preciso fazer, meu irmão? Você me entregou com muitas bênçãos. O que eu preciso fazer, meu irmão? 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 Eu não tenho intenções de olhar para o olho esquerdo. Eu estou aqui para reclamar minha irmã Ambram! O que eu preciso fazer, meu Deus? O que eu preciso fazer, meu Deus? O que eu preciso fazer, meu Deus? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, meu Deus? Ele destruiu a terra? Ah, não. Acho que não. Tá, é só desviar, né? Ficou, tá assusto Ele aparece, mas não vai cair? Beleza Caraca, velho Vamo lá, garota Tô correndo nem louco aqui, velho Ok Chegamos O tempo chegou para o Jubileus de voltar Pelo último, a Trinidade de Realidades Vão saber que seu Real Ruler E o tempo vai começar anual Cereza, acorda! Estou em paz? Estou em maldade? Light e escuro! E as escuro restam! O universo perdeu seu balance e faze outra armada! Então essa coisa deveria dormir para a vida. Agora devem acordar, Cereza. Cereza! 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 Caramba, você abriu seus olhos! Cereza! Você não é a pessoa que eu saí de 500 anos atrás! Você tem a força para sobrecarre isso! E lutar! Acorda isso! Cereza! Cereza! O que está acontecendo? Cereza! Meu Deus! Ninguém pode controlar o Jubileus agora! Sua força é tão intensa! Cereza! Mas como é que é um humano escuro! Toda a força! Toda a luta! Toda a luta! A trinidade das realidades! Ela está cansada! Ela está cansada! Ela está cansada! Ela está cansada! Eu acho que ele se lascou! Se não é a minha opinião! Eita porra! Vai falar que é isso que eu vou ter que enfrentar! Júbileus Apenas, meu filho Eu estou indo para encontrar aquele canto negro Eu vou usar todos os itens possíveis, galera Não é por nada, não É o último chefe, mano Caraca, velho, nem sei o que eu tô acertando Caraca, é muito difícil esse cara, velho Beleza, destruiu alguma coisa nele Que eu acho que ele não deve ter ficado muito feliz Eita porra Uma vez é que ele não ficou muito feliz Estrela Ali Caraca Toma, ele trouxa Ó, vamos parar de maldade Toma ele na cara Só tu tá ligeiro Beleza Acho que causamos bastante danos até nele Mas vai ser lento Vai ser uma batalha bem lenta Toma ele na cara Caraca, bicho chato, cara Acho que eu derrotei daqui também, né Foi amassada? Ou foi impressão minha que eu fui amassada? Tá hora de causar dano nele, né? Vamos causar dano nesse maldito Beleza, já tá no verde, velho Beleza, garoto Esse vai ser um pouquinho mais difícil, digamos assim Essa pode ser uma batalha bem lenta Quando você levanta ele, você vai ver Ata ela vai se aproximando Ou você vai te atrasa? Ou você vai ter um pouco de mongeminha Depois você vai ter uma batalha E eu acho que ele é um pouco mais difícil E eu acho que ele vai ter um pouco mais difícil Você vai ter uma batalha Fogo 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 Até que foi bem mais fácil que os outros, velho. Bem mais fácil mesmo que os outros. Caiu o neném. Oh, de ação. Beleza, galera. Nossa, a gente tirou muita vida dele, velho. Acho que voltou normal agora, né? Não tô gostando. Eita. Alguém caiu. Eu morri. Caraca, velho. Que fita foi essa que tirou minha vida inteira? Tomara que eu não comece tudo de novo, senão vai ser sacanagem, hein? Que fita foi essa que ele foi essa. Que fita foi essa, né? É que eu morro. Não, não. Não vai ficar. Aqui vai ficar. Não vai ficar. Já Posso Posso Que maldito, velho Caraca, mano, como é que eu saio desse negócio? O bagulho deu no meio da minha testa e eu não consegui sair, cara Não, não quero desistir, não Caraca, mano, como é que eu vou derrotar esse bicho desse jeito? O bagulho deu no meio da minha testa e eu vou derrotar esse bicho O bagulho deu no meio da minha testa e eu vou derrotar esse bicho O bagulho deu no meio da minha testa e eu vou derrotar esse bicho Por que essa menina, essa porra dessa menina, ela cai? Sai! Caraca, velho! Como é que eu desvio dessa porra, velho? Puta, que merda, mano! Eu tô ficando irritado que eu não sei como desviar desse negócio, cara! Nossa senhora! Que jogo do cão, velho! Eu chego nessa parte e eu não sei como desviar desse cara, mano! Nossa, dei rage agora, velho! Filha de uma mãe! Que jogo do cão? Você deu pra que evernecard? Que jogo do cão chão? Não tem uns negócios que não tem como desviar dele, cara. Vai. Não, era pra você ter me acertado, animal. Não! Agora você me acerta, né? É um babaca mesmo. Cara, é o seguinte. Eu vou dar o... Ah, caraca! Ah, se for... Esse negócio é sacanagem. Me acerta, seu animal! Eu já vou correr, mano. Não é por lado, não. Boa! Não, conta isso aqui, beleza. Isso aqui é o de menos, cara. Vai, me acerta. Eu quero que você me acerta. Não. Não! Não! É um besta mesmo. Cara, sinceramente, não tô ligando Beleza O único problema é aquele poder que ele dá Vai pro pé dele, vai pro pé dele, vai pro pé dele Isso, nas costas Me acerta Não 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 Escapei Não Não acerta, cara E aí, você vai ficar pelando? Não vai Não, não é start, não é start É aqui que eu quero Isso Ah, que bosta É aqui que eu quero Boa garoto Ai, caraca velho, tomara Pô, ninguém avisa o que tem que fazer velho Eu errei o Climax Será meio óbvio Vai, vai, vai Puta que pariu Toma, trouxa Toma, trouxa Agora vai Agora vai É o cacete, velho Calma aí, galera Agora, vocês já vão entender É... Mais um desse Toma ele, trouxa Vai, vai, garoto Vai, garoto Caraca É ela mesmo? Curti esse, hein Eu não sei qual botão eu vou apertar, velho Eu tô com a mão em quase todos os botões aqui Big bang bônus Nossa Eu acho que morreu Eu acho que eu morri agora Caraca Caraca, o que que eu preciso fazer? O difícil do game é isso, cara Que ele não explica o que eu preciso fazer Bom, mas pelo menos salvou A gente vai estar nessa parte aqui É Será que eu tenho que ir batendo nela? Com todos Vamos ver Bate Não é Já entendi que não é Então eu tenho que desviar Caraca, velho Minha perna tá doendo já De ficar sentado aqui Joguinho difícil, hein, cara Joguinho difícil demais, mano Não é por nada, não É demais, demais difícil Tá Aqui já entendi o que eu preciso fazer Se for isso, beleza Se for isso, tá feito Olha a terra Acho que é a terra Beleza Ah, era isso mesmo, mano Aí Aí sim, hein, meu amigo Aí sim Caraca Olha Terminamos o game, pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa série aqui de baioneta Nossa, que da hora, velho Bom, eu acho que vai ter uma ceninha ainda Pós-créditos Então Acho que Sei lá Compenso a gente esperar aí Bom, mas eu já vou pedindo, galera Se vocês gostaram dessa série Não esqueça de deixar um like aí Se vocês adoraram Favorite o vídeo E se é a primeira vez Vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Que assim vocês ajudam demais Opa Demais Demais a divulgação Nós conseguimos parar Essa abominação E ainda vai destruir o mundo John Começam 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 Estamos indo para casa juntos. John, nós somos ambos, um de uma vez. Agora, esses são os olhos que eu estive esperando para ver. Caraca, velho! Silvia! Eu acho que está acabando meu tempo! Não! Eu acho que está acabando meu tempo! Ah, f***! Ah, f***! Ah, ah! Consegui! Boa! Quase no limite, velho! Obrigado por me ajudar, hein, Jane! Obrigado por me ajudar, hein, Jane! Estou bem! Vamos! Vamos! Estou perto de mim! Não! 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 Oh, Lucca... Lucca... This is getting ridiculous. How do you keep surviving all this? I bet you're trying to sneak up on me right now. Arnie, Bayonetta. Eu não consigo andar, mas não consigo fazer nada. Alguns dias depois... Eu estou em um caminho até o turno do céu. Eu estou em um caminho até o próximo. Não resta para os vistas. Mas pelo menos ela está em paz. E eu acho que eu tenho que encontrar um novo raquete para alcançar minhas bocas. Não é um bonita para o Enzo dessa vez. Como é o usual. Você sabe como funciona com as vistas, Enzo? Eles fazem um negócio com o diabo. E quando morreram, o diabo ganha seu dinheiro. Você se senta em uma terra e se caminhar por fora, com medo de uma eternidade. Como vem com o território. Por que você me diz isso? Isso não é por isso que estamos estando aqui? Prontando para a sua alma se restar em paz? Eu não estou aqui procurando um coringa, se você me engano não me engano. Coringa não. Um pinguim. É bom pensar que suas amigas são perigidas, não é? Você fez uma explosão de morto. Você nunca sabe. Ela pode se sentir mal. E vira para desistirar a sua cabeça. É o Luca. Rosemary. Você disse que era uma repelida de demonos. Poderia ajudá-lo na rua em frente. Ele não pode ver ela. Ei! 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 Ei, espera um minuto! O que é que eles vêm aqui para conseguir ela? Claro que eles vêm para o ganho que eles estão procurando por sempre. Caramba! Você... Isso parece ridícula em mim. O que é que eles estão procurando por sempre? O que é que eles estão procurando por sempre? O que eles estão procurando por sempre? O que é que eles estão procurando por sempre? O que é que eles estão procurando por sempre? Ei! O que é que? Você tem que ficar brincando de mim. Você está dizendo que ela está... O que é que eles estão procurando por sempre? O que é que eles estão procurando por sempre? O que é que eles estão procurando por sempre? É um minuto mais para conseguir um minuto mais um minuto mais um minuto. Mas não temos que ter cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.